Eu E vou parir Um terremoto Uma bomba Uma cor Uma locomotiva Vapor Um corredor É que eu tô Tô grávida Esperando um avião Cada vez mais grávida Grávida Estou grávida de chão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite Contrair E quando o sol gelatar Dar a Duas E quando o sol Esperando um avião E quando o sol 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 Quando o sol O sol É que eu tô, tô grávida De uma nota musical De um automóvel De uma árvore de Natal E vou para uma montanha Um cordão umbilical Um anticoncepcional Um cartão postal É que eu tô, tô grávida Esperando um furacão Um fio de cabelo Grava uma bolha de sabão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Dará A noite 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 Vamos só rodar Rodará